A audiência pública debate a situação da dengue em Santa Maria. A Comissão Especial ouve representantes da RGE a respeito de problemas no Serviço de Abastecimento de Energia. Câmara aprova projeto de lei que inclui o Dia Municipal do Grafite no calendário de eventos do município. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a última semana no Legislativo Municipal. A Comissão Especial ouve representantes da RGE a respeito de problemas no Serviço de Abastecimento de Energia. A Comissão Especial realizou audiência pública para debater com a comunidade o projeto de lei complementar nº 11 de 2023 que obriga a utilização de detectores de metais em estabelecimentos de diversão noturna com aglomeração de pessoas. A comissão que analisa este projeto é composta pelos vereadores Paulo Ricardo Siqueira do PSB, presidente do colegiado, Valdir Oliveira do PT, vice-presidente e delegado Getúlio do Republicanos, relator da comissão. Os vereadores Alexandre Pinzon Vargas do Republicanos e Juliano Soares Ujuba do PSDB participaram da plenária, que também contou com a presença de empresários da área da segurança de eventos, do Teatro 13 de Maio, do Cinde Lojas, entre outros. A proposta insere o artigo 41C na Lei Complementar nº 92. Esse artigo inserido determina que os estabelecimentos de diversão noturna com aglomeração de pessoas, como casas de shows, espetáculos, boates, danceterias ou quaisquer locais locados ou cedidos para shows, inclusive em estacionamentos, são obrigados a fazer uso de detectores de metal fixo ou móvel. Minha preocupação é o que acontece dentro das casas noturnas, para que as pessoas que estejam lá dentro possam se sentir tranquilas e não acontecer de, de repente, alguém levar no tênis, alguém levar escondido algum artefato perfurante e isso ocasionar em crimes ou mortes, como já aconteceu aqui em Santa Maria. Então, a ideia é fazer com que nós possamos ter a segurança daqueles que frequentam a casa, que são pessoas de bem e que querem participar de um evento com tranquilidade, com qualidade. Saber que todos que estão lá não têm nenhum objeto perfurante, não têm nada de metal, exatamente como muitas das produtoras, muitas das casas noturnas em Santa Maria já fazem. A maioria já faz, mas nós queremos que 100% delas façam exatamente para que quem faz eventos, shows, enfim, casas noturnas, dê segurança para o cliente. Essa é a ideia. Então, a sociedade de Santa Maria terá a segurança e vai chegar naquele ambiente e lá vai apenas se divertir. Ao utilizar a tribuna, Alessandro, que é empresário do ramo da segurança, abordou sobre a portaria 18.045 do Ministério da Justiça e Segurança, que disciplina as atividades de segurança privada e regula a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos. Segundo o empresário, esta portaria limita o trabalho de abordagem desempenhado pelos vigias. A gente não pode usar tonfa, a gente não pode usar nada. Eu tenho que ir para o evento assim como eu estou. Esse é o fragmento, esse é o uniforme que me autoriza a trabalhar diante da portaria. Eu não posso usar uma roupa tática, eu não posso usar um cacetete. Gente, eu quero fazer um desabafo aqui. Se eu falar coisa que não devo aqui, pode me interromper, eu sou humilde por reconhecer isso. É a minha primeira vez em uma tribuna tão séria e tão respeitosa como essa. Eu, não compete a mim, senhor Getúlio, o poder de polícia dentro de um evento. Eu sei disso. E eu não sou louco de querer fazer isso. Eu sei o meu lugar como segurança. Mas já competiu a mim, o Jai sabe o que eu vou falar, situações de eu prender droga e armamento de facções dentro de Santa Maria. Dentro de um evento. Porque naquele momento ali, não tinha a nossa polícia junto. Já o vereador Alexandre Vargas disse que se os vigias não puderem fazer a revista dos clientes, isso vai encarecer o serviço prestado pelas casas noturnas e similares. Porque os empresários terão que contratar empresas de segurança que, conforme a portaria, são as autorizadas a fazerem a revista de clientes. Então, por que nós levantamos a questão da portaria? Porque nós estamos discutindo o detector de metais, que é o projeto de lei do vereador Paulo Ricardo. Só que, diretamente, essa portaria impacta no detector de metais a partir de agora. Nós estamos aqui concordando com o vereador Paulo Ricardo. Quando tu faz uma portaria, dizendo, e eu vou ler aqui agora a portaria, tá? Pra todos entenderem. Vou ler aqui, ó. O serviço prestado pelo vigia ou auxiliar de segurança privada. Michelotti, tu é vigia? Vigilante. Tu é contratado por uma empresa de vigilante. Tu pode fazer. O vigia não pode. É isso que está falando a portaria. Olha só. Não pode ser confundido como um vigilante. Portanto, as expressões segurança privada, ronda tática, tático móvel, etc. São indevidas e seu uso desautorizado está sujeito a sanções administrativas pela PF, Polícia Federal, que foi que chamou o Ilha. A empresa do Ilha. Tô certo, Ilha? Foi eles que te chamaram. O vigia não pode usar coletes balísticos. Aprova de bala. A recém, ele falou que pegou um monte de faca, revólver, é isso? E armas. Não pode usar. Coletes táticos ou operacionais. Bastões, retráteis, tonfas, cacetetes. Também não podia usar cacetete? Nunca pode. Facões, taser, armas de choque, elétrico, algemas, spray de pimenta e nem outra arma de menor potencial letal. A partir da realização da audiência, os vereadores e a sociedade têm o prazo de 15 dias para apresentarem emendas e sugestões à matéria, respectivamente. Tais emendas e sugestões devem ser feitas no setor de protocolo da Câmara. Os cidadãos também podem encaminhar suas sugestões através do e-mail da Secretaria Legislativa, que é o legislativa.câmara-sm.rs.gov.br Na tarde do dia 26 de março, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, realizou mais uma reunião ordinária. Em pauta, a apresentação de pareceres a três projetos de lei. Acompanhe. Os três projetos receberam parecer pela normal tramitação no Legislativo. A vereadora Helen Cabral, do PT, foi a responsável pela relatoria do projeto que cria o programa Alimentando Vidas na Causa Animal em Santa Maria, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, do MDB. Um projeto muito importante para a causa animal, que traz uma visibilidade também, porque nós estamos acostumados com a questão do descarte dos alimentos e muitas vezes não se tem uma regulamentação desse descarte para os animais. Então, hoje nós, na verdade, temos em Santa Maria essa possibilidade dessa regulamentação. O vereador Bolinha tem já uma longa trajetória na causa animal e a gente não poderia, primeiro porque o projeto está completamente, do ponto de vista jurídico, adequado a todas as normas legislativas, e também porque é uma causa justa e nobre que nós não tínhamos como não ser favoráveis ao projeto. Os outros dois projetos analisados pela comissão são de autoria da vereadora Helen Cabral. Um deles, tratado, projeto que cria o Dia do Capoeirista. E outro que cria o Arquivo Histórico José Antônio Brenner, junto à Biblioteca Municipal Henrique Bastidi. O vereador João Ricardo Vargas, do Progressistas, e a vereadora Maria Rita Pidutra, do PCdoB, foram respectivamente os relatores das matérias, que seguem agora o rito normal de tramitação. E também na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, três projetos de lei foram distribuídos para a relatoria pelo presidente do colegiado, o vereador Juba, do PSDB. Confira mais detalhes dos projetos distribuídos na CCJ no site da Câmara. Anote aí. Câmara-sm.rs.gov.br No dia 27 de março, o Poder Legislativo de Santa Maria realizou uma audiência pública para debater a situação da dengue no município. A plenária foi promovida pela Comissão Especial, que fiscaliza a situação da doença no município. O colegiado é formado pelos vereadores Valdir Oliveira, do PT, presidente, Coronel Vargas, do PP, vice-presidente, e Paulo Ricardo Siqueira, do PSB, relator da comissão. A atividade também contou com a presença dos parlamentares Juliano Soares, do Juba, do PSDB, Maria Rita Pidutra, do PCdoB, e Pablo Pacheco, do Progressistas. Da coordenadora-geral de equidade e determinantes sociais, Cátia Souto, que representou o Ministério da Saúde e participou de forma híbrida. Além de representantes do Hospital Universitário de Santa Maria, do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, do Poder Executivo Municipal, entre outras instituições. Eu acho que atingimos o objetivo com essa audiência pública, principalmente no que tange a informação para a população. Todos os participantes, seja no Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal, da Vigilância, da Fiscalização, do nosso hospital, do USMI, o Hospital Universitário de Santa Maria, do representante do CIMERS, de todos os órgãos que participaram, inclusive daqueles que trabalham lá na ponta, no PA, na UPA, nas unidades de saúde, estavam participando e trazendo informações. E o que mais se percebeu é que, através da educação, a principal forma de se combater, se evitar o surto da dengue, ainda com mais força da Maria, é através da educação. A Coordenadora-Geral de Equidade e Determinantes Sociais destaca que o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, está mobilizando as vigilâncias sanitárias de estados e municípios, juntamente com a comunidade escolar, através do projeto Saúde nas Escolas. Ela reitera que essa mobilização, em conjunto com ações ambientais e com os recursos destinados aos estados e municípios, estão sendo feitas pelo Governo Federal. Então, temos enfrentado isso. A nossa Secretaria de Vigilância e Saúde é que conduz o processo de articulação nacional, de mobilização, nesse movimento de mobilização nacional de combate à dengue. E eu estou à frente da mobilização nacional do combate à dengue nas escolas. Então, nós tivemos um lançamento, porque o programa Saúde na Escola também se soma a essa mobilização que envolve todo o governo, federal, estadual, municipal e a sociedade como um todo. Nós temos hoje, nas escolas, todo um trabalho. Fizemos o lançamento com a presença da ministra Nízia, do ministro Camilo, aqui numa escola do Distrito Federal. E a gente já tem na nossa portaria interministerial, do MEC, do Ministério da Saúde, a previsão do trabalho conjunto dos nossos educadores, das escolas, da Secretaria Municipal de Educação, assim como também dos nossos trabalhadores e profissionais de saúde, porque sabemos que o ambiente escolar é um ambiente importantíssimo para que a gente possa fazer isso. Esse lançamento aconteceu no dia 21 de fevereiro, compõe o Movimento Nacional de Mobilização, que é coordenado pela Secretaria de Vigilância e Saúde, pela Secretaria ETEL, pela ministra Nízia, e que compõe também o nosso comitê de emergência, onde a gente tem também a presença e a representação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso CONAS e CONASEMS. Então, nós hoje temos uma mobilização que envolve não só os segmentos de vigilância de saúde, os profissionais de saúde em todo o país, mas também envolve o ambiente escolar. Essa é uma das temáticas mais desenvolvidas, nós temos tanto a da saúde ambiental quanto das escolas. Então, eu acredito sim que essa mobilização, nesse enfrentamento, ele passa por ação educativa, mas ele passa também pela informação. Em nível municipal, o Superintendente de Vigilância Sanitária e Saúde ressalta a importância do cuidado da comunidade com a prevenção no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Baseado nos dados dos outros municípios, a gente tem 200 casos, é um número que nos coloca em alerta, mas, proporcionalmente, aos demais municípios da Grande Porto Alegre e alguns municípios do Norte, que tem bem mais casos, municípios muito menores, então a gente está numa situação ainda mais favorável, a gente consegue fazer um controle mais efetivo. Mas isso não quer dizer que a gente deva relaxar, isso pelo contrário. Em 200 e poucos casos, a gente precisa muito que a população faça a sua parte, pelo menos uma vez por semana, dedique 10 minutinhos, vá ali no seu pátio, olhe, limpe recipiente para acúmulo de água, que o pessoal junta muita água da chuva aqui em Santa Maria, para aguar folhagem, para lavar carro, esses recipientes têm que ser lavados pelo menos uma vez por semana, calhas entupidas, piscinas sem tratamento, folhagens com pratinho ali, que as pessoas agam a folhagem, fica ali acumulando, até uma tampinha de garrafa, que a pessoa descuidar, ali pode gerar uma larva de mosquito. Então, são cuidados muito simples, que a população pode nos ajudar muito. Então, 80% do resultado está na remoção da água parada. Então, esse é o apelo que a gente faz à população, para que a população faça esse ato de cidadania a favor da saúde pública. Ouvir os profissionais que estão na ponta atendendo os pacientes com dengue é muito importante. Por isso, foi oportunizado que técnicos que vivem o dia a dia da enfermidade dêem os seus testemunhos. Gabriele, que é médica da Rede Municipal de Saúde, salienta a importância das pessoas estarem atentas aos sintomas da dengue. A dengue, inicialmente, começa com sintomas mais leves, a gente começa tendo aquelas dores no corpo, pode ter as dores nas articulações, que é junta mesmo, joelho, cotovelo, as articulações das mãos, dor atrás dos olhos, também é importante relembrar. E daí temos também os sinais de alarme que a gente chama, que são quando a gente começa a suspeitar de um quadro mais grave. Começando pela febre que ela mantém, mas uma febre alta que não passa com medicação, é importante ressaltar. Uma dor abdominal importante também, manchas vermelhas pelo corpo e os sinais de sangramento. Pode ter sangramento na gengiva, pode ter sangramento na urina, nas fezes também. Isso tudo é sinal de alarme para procurar um serviço de pronto atendimento para investigar a situação, descartar os casos de dengue e começar o tratamento adequado. A Comissão Especial se comprometeu em acolher muitas informações transmitidas pela sociedade e propor alguns encaminhamentos nas próximas semanas. E nós vamos reunir a Comissão a partir de tudo que foi tratado aqui para que o Poder Legislativo avance e possa também continuar contribuindo para o enfrentamento da dengue em Santa Maria. Destacamos que os números de casos de dengue citados nessa reportagem são referentes ao dia 27 de março. Lá no site da Prefeitura, que é o santamaria.rs.gov.br, você pode acompanhar várias informações sobre os casos de dengue aqui no município. Você já enfrentou algum problema de falta de energia na sua residência? Uma Comissão Especial aqui da Casa Legislativa está fiscalizando os serviços prestados pela RGE, a concessionária de energia responsável por prestar o serviço aqui em Santa Maria. Esse colegiado realizou reunião para ouvir representantes da Permissionária. Acompanhe agora. A reunião aconteceu na sala de reuniões vereador Lauro Machado no dia 27 de março. O presidente da comissão, o vereador Adelar Vargas, do MDB, explicou que a comissão foi criada a partir de diversas reclamações da comunidade. Entre elas, quedas de energia, podas de árvore ao redor da rede elétrica, e a falta de instalação regular em áreas de regularização fundiária. O vereador comenta o trabalho que está sendo desenvolvido pelo colegiado. Fizemos uma reunião com várias entidades de Santa Maria. Fizemos com a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, o PROCON, a Secretaria de Habitação, colhendo subsídios referente à questão da falta de energia elétrica e outras demandas na cidade. Exemplo, regulação fundiária. Cobramos da RGE a questão de... E faltam mais de 12 comunidades que hoje elas são deficientes na iluminação e na questão da energia elétrica. Não é complementada a extensão da rede elétrica. Então nós cobramos essa questão, cobramos os serviços de poda de árvores, onde a comunidade reclama que não existe um prazo para que seja retirada as árvores da rua, muitas vezes prejudicando a questão do esgoto poluvial, falta que vai para... chove e as folhas vão para o esgoto e causam esgoto, causam entubrimento de esgoto. Referente à questão que as pessoas nos cobram, a queima de eletrodomésticos, que muitas vezes a RGE não ressace as pessoas que têm seus eletrométicos queimados. Falta uma questão também que a gente vai conversar com a Jergis. A RGE só parcela as contas de energia elétrica em três vezes. As pessoas muitas vezes não têm condições de pagar e ocasiona o gato, o famoso gato, que é ali onde as pessoas fazem o gato e não conseguem solucionar um problema. No encontro do dia 27, representantes da RGE apresentaram um panorama dos serviços prestados no estado, atendendo 76% dos municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com os dados apresentados, a projeção é de que até 2028, a RGE realize um investimento de R$ 9,3 bilhões na manutenção das redes de distribuição e a criação de novas subestações. Em Santa Maria, a RGE projeta a criação de uma nova subestação até 2026. Atualmente, a cidade conta com cinco subestações de distribuição de energia. Aqui em Santa Maria, a gente vem com um plano robusto de investimentos, tanto em melhoria da qualidade da rede, dos serviços, através do material que a gente apresentou junto à comissão hoje, com o plano de manutenção estrutural da rede, plano de manutenção de curto prazo. E, em cima disso, a gente vem conseguindo oferir muito sucesso em relação ao nosso desempenho operacional. Sabemos que precisamos melhorar. Os grandes desafios que a gente ainda enfrenta aqui, não só em Santa Maria, mas na concessão como um todo, é como que a gente vai construir junto com a comunidade, a sociedade, o poder público e nós, enquanto iniciativa privada, a concessionária, o convívio harmonioso entre a vegetação, o sistema elétrico, para garantir a segurança da população. Essa é a nossa grande preocupação. E a gente vem construindo muito essa discussão para que a gente consiga evoluir de forma a construir soluções para a sociedade nesse sentido. A gente tem total interesse em fazer o atendimento a todos os clientes que já são nossos clientes ou que querem vir a ser nossos clientes, que precisam do atendimento à energia elétrica. Conforme falado na comissão, todo e qualquer pedido de energia regular que estiver devidamente legalizado, a gente vai proceder, dentro dos prazos regulatórios, conforme dita a regulação. As grandes dificuldades que a gente enfrenta ainda nesse cenário, normalmente são localidades onde a gente tem problemas de regularização fundiária, onde a gente precisa seguir protocolos, uma regulação específica, e quando eu não tenho o processo de regularização adequado ou concluído, a gente não consegue legalmente fazer esse atendimento, embora é de nosso interesse e toda vez que houver isso, a gente está disposto e disponível para poder tentar ajudar. O processo de inovação pública é um processo, hoje, ele não compete à concessionária de energia elétrica, ele é um serviço totalmente vinculado ao município. Então, todo e qualquer... A gente identificou-se que, apesar de ver as situações, são situações pontuais, na maioria das vezes. A gente sempre orienta, a gente possui hoje 35 canais de comunicação, sejam digitais, por telefone, via web, app. Então, a gente sempre pede à população, toda vez que surgir, que tiver falta de energia ou qualquer situação, que entre em contato conosco, que faça o protocolo, gere o pedido do atendimento, que nós prontamente estaremos aí providenciando toda a gente todo o meio necessário para poder atender a necessidade do nosso cliente. Outro tema bastante debatido durante a reunião foi a dificuldade de comunicação entre o Executivo Municipal e a RGE. Diante disso, o colegiado pretende sugerir ao Executivo a criação de uma superintendência de fiscalização, que irá acompanhar de forma permanente os serviços que são prestados pela RGE. Na próxima reunião, a comissão pretende reunir todos os entes envolvidos nessa questão para debater o assunto. Na próxima reunião, conversar com o vereador Juba, que é o nosso relator, e a vereadora Ellen, para nós chamarmos, então, a Secretaria do Meio Ambiente, a Habitação, o PROCON, enfim, todos os órgãos que segmentam a prefeitura e juntos conversarmos com a RGE e tirarmos o denominador comum, porque a comunidade nos questiona, então eles têm que nos dar essa prestação de serviço entre a prefeitura e a RGE para que as pessoas sejam beneficiadas o mais rápido possível. Na sessão do dia 28 de março, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. Os destaques você acompanha agora na reportagem. Um dos projetos aprovados denomina de Travessa Antônio Carlos Silva o trecho entre as ruas Doutor Malo e Rua Borges do Canto, localizado no bairro Itararé. O proponente do projeto foi o vereador Valdir Oliveira, do PT. Um dia importante, não só para a família do seu Silva, mas para aqueles que o conheceram, que conviveram com ele, seus amigos, seus colegas, e a família ferroviária de Santa Maria com certeza sente-se contemplada também com esta homenagem através da denominação daquela travessa ali na Avenida Itaimbé, que terá sim a placa ali com o nome do seu Antônio Carlos Silva, o seu Silva, uma placa na esquina ali que todos que passaram por ali se sentirão felizes por ter o nome de um cidadão honrado, amigo, parceiro, solidário, respeitado pela comunidade. Outro projeto aprovado na sessão do dia 28 de março, de autoria do vereador Rúdios Rodrigues, do MDB, institui no calendário oficial o dia municipal do grafite. É com imenso orgulho que mais uma vez venha a essa tribuna fazer a defesa de mais um projeto de lei de minha autoria, pois quero com o mesmo valorizar e dar visibilidade a uma classe que por muitas vezes são esquecidas e que seu trabalho, que é a sua arte, é considerada por muitas vezes vandalismo ou poluição visual dentro de uma cidade, que são os grafiteiros e que eles só desejam, senhores vereadores e vereadoras, serem reconhecidos e através da sua arte como profissão. A Câmara promove audiência pública para o Executivo Municipal apresentar o relatório anual de gestão da Secretaria de Município de Saúde referente às ações realizadas lá em 2023. Essa plenária será realizada no dia 3 de abril, a partir das 9 da manhã e terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Você, eleitor, que pretende alterar o seu local de votação, seja transferência de cidade ou mudança do endereço da votação, deve ficar atento aos prazos para essa solicitação. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Nesse ano de 2024, Santa Maria irá eleger os 21 representantes do Legislativo Municipal. Mas para você que nos acompanha na TV Câmara e pretende realizar a transferência do domicílio eleitoral, deve ficar atento aos prazos, que se encerram no dia 8 de maio. Nesse período, o eleitor pode solicitar a transferência do seu domicílio eleitoral, que é quando ele muda seu local de votação de uma cidade para outra. Dentro deste período, o eleitor também poderá solicitar a sua transferência de sessão dentro do município. Lembrando que nas eleições municipais, o eleitor só vota presencialmente na sua cidade onde está registrado no cartório eleitoral. Para mais informações, você que nos acompanha pode entrar em contato com o cartório eleitoral de Santa Maria pelos telefones 51-32-94-8041 e 32-94-8135. O cartório eleitoral de Santa Maria está localizado na Avenida Nossa Senhora Medianeira, número 2053. Lembrando que o primeiro turno das eleições 2024 ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso ocorra, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições 2024 aqui na TV Câmara de Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Reforçando, então, que o prazo para transferência de domicílio eleitoral foi até o dia 8 de maio. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara A Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania.